Mesmo sem saber com quem você anda Mesmo sem saber o que você faz Isto também me incomoda Mas não tanto quanto a falta que você me faz Mesmo sem saber como vai ser daqui pra frente E se você vai mudar como mudou tão de repente Prefiro não pensar Mas vou ter que me arriscar Mesmo sem saber Mesmo sem saber Se isso tudo vale a pena Por que que se estende querer Sei que ninguém é de ninguém Mas eu me sinto tão seu Tão seu Sei que ninguém é de ninguém Mas eu me sinto tão seu Tão seu Mesmo sem saber quais são os seus segredos Quem são os teus amigos Os quais eu nunca vejo Isto já não me incomoda mais Mesmo sem saber Acredito em você Sinto tanto a tua falta Sinto tanto a tua falta Eu não me sinto tanto a tua falta Eu não me sinto tanto a tua falta Mas eu me sinto tanto a tua falta Mas eu me sinto tão seu Tão seu Tão seu Sei que ninguém é de ninguém Sei que ninguém é de ninguém Mas eu me sinto tão seu Mas eu me sinto tão seu Tão seu Sei que ninguém é de ninguém Mas eu me sinto tão seu Tão seu Tão seu Tão seu Tão seu Tão seu Jú, 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 jú